Sim que é bom. É muita pressão na sua cabeça? Alguém precisa disso? Eu de primeira. Muita pressão, bora. Espera aí, vai começar um tirotei aqui, ó. Essa pode ser a nossa C.A. Deixa eu pingar esse canto aqui que é onde o pessoal vai descer. Ah, então você é matador de A.U.E. Não, tô falando onde vai descer, pessoal. Nossa, uma vez eu e o Leon fiz isso, de deixar o avião jogar a gente fora. Ó, treta, velho. Ô, você não sabe o que eu já fiz. Ah, foi com vocês. Inimigos chegando na A.U. PQD, PQD. Alvo da caçada identificado. Dá um peito neles. Você não pegou, hein? Você tá em cima da caça e embaixo não. Espera aí, já tinha uma ideia. Saiu de barba. Não, ele andou. Não, ele andou. É PQD. Não é não. Não é não. Tô de pistola, tá, gente? Ah, eu também tô de pistola. Tô de... 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 Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Já? Ih, mataram, hein? Eu acho que ele caiu. Será que ele mataram ou ele quitou? Sei lá. Mas se foi derrubado, foi pra cá, hein? Vai ficar pra frente. Seguindo. Não teve nem tiro. Não teve nem tiro. É, mano. É, mano. Estranho, né? Esquece isso. Feito. Feito. É você? Oi. Tô precisando minha arma. Dá pra comprar a caixa. Vocês querem comprar a caixa agora? Já dá? Oh, já! Peguei uma caixinha laranja aqui. Marca o mercado. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Marquei o mercado ali. Nossa! Achei uma arma da hora. Uma boa arma boa. Alguém quer uma? Ah, a gente vai pegar a caixa. Pega, eu tô... Ah, se chegar lá vai que tem contra. Bora. Achei um vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. O cara deve ter pensado, caralho, eu tô sozinho, eu tô caçado, vou quitar essa porra. Olha só a arma mesmo. Não posto. Quando o cara viu ali, tô caçado, põe lá, Cristizinha, Lunática, Luffy, Dalzica, vou embora. Não. Certeza que ele falou, guai. O cara assistiu a live do nosso amigo lá, aí ele falou, não, não dá não. Ai, ninguém vai falar. Me sentiu na Inexit falando, vou postar a vitória de vocês. Olha, olha. Já comprei um vant. Caixa de armamento indo até você. Olha, faz um tiro. Dinheiro no chão. Dinheiro no chão é bem naval. Eu comprei um vant e deixei o grana no chão também. Ô, Cris, troca o resto aí. Vem. Seu amiguinho. Vou comprar uma alto, beleza. Olha, pqd lá em cima. Pediram caixa. Tem três vants. Eu tô de vant. Vant inimigo acima. Vamos ver ali. Quem tá sem espectro? Eu. Sempre, né? É. A ovelha negra, né? É que solta o meu vant. Tão brigando aqui, calma. Tão brigando aqui. É, não vamos lá não. Lá tá... Tô indo pique verde. Tô indo pique verde. Por quê? Tô indo pique verde também. Não, falei que... Não, só falei que... Caiu um cara lá. E pediram caixa além de tudo. Um cara mesmo. Ou é um só? Tá com medo, Cris? Um cara só? Não, tem mais cara. Eles pediram caixa. Eles tão todos no espectro. Ah, foi? Foi. Foi, mãe. Eu vi a caixa deles caindo. Eu acho que vou lá, mano. Pode brigar. Oh, não lotearam aqui. Olha quanto loot, meu Deus. Então? Quer jogar saco? Que que é isso? Vila da puta! Nossa, velho. Quanto bovilha da puta. Pronto. Não tem nada. Matei. Aí, ó. Tamo jogando com o Luan, carai. Luan mata os caras. A gente nem vê, mano. Bora. Eu ia falar que é mentira, mas eu ouvi o barulhinho, hein. Quero que solta mais um Vant? Solta o Vant. Solta, solta, solta. Solicitando o Recon. Aqui, ó. Tá no mercado. Vant entrando na O. Oh, meu Deus. E, Cristian, só até parça. Eu tô, pra que isso? Não! Estão atirando em mim! Pegado caixa, né? Ah, se rafteja, se rafteja! Tô indo pra trás do prédio. Ô, Cristian, tá sozinho aí, parça! Eu sei, eu tô indo aí. Tô no prédio de trás. Ah! Consegui eliminar um aqui. Ah, tô tomando, mano. Ah, mano. Foda, hein. É porque você abriu, você abriu muito. Você tinha que ter pegado cobertura, parça. Você vai que vai, no meião. Ai, caralho. Tô aqui. Me fodi aqui também. Isso aqui. Tô aqui. Calma aí, deixa eu só recuperar um pouquinho. Foi. Alguém tem colete? Sobrando? Tenho. Eu tenho certo de colete também. Opa! Já dropo? Espera um pouquinho. Se quiser esperar. Esse cara, acho que tem um cara em cima, né, Luan? Foi o cara que te matou, tava em cima. É, em cima. Ó, estouraram. Ó, eu tô subindo. É, boa. Vamos subir aqui. Matei. Opa! Caiu, onde que eu morri? Pinga? Inimigo! Inimigo! Ah... Entendi. Caralho, perdi todos os coletes de novo, mano. Eu não consigo enxergar o cara direito. Mano, nem eu. Tô perdendo só colete pra ele. Mano, eu vou recuar. Joga essa caixa de colete aí, Cris, que vai precisar. Tá, vou jogar aqui no traje direto. Joga, tô zerada. Cadê os mano? Mano, eles tão de cima, mas tão... Alguém tem algum colete? Joga no chão. Caralho. Tirei colete. Ó, branco. Tirei outro colete branco. Também que tava atirando. Caixa de armamento indo até você. Agora não vai ter nada. Que outro? Tudo em cima, né? Luan, é caixa de colete aqui. Então, vou esperar eu tomar aqui um pouco pra mim. Vai quebrar, né? Tá aqui embaixo. Caralho. Deitado. Ah, beitei no chão, velho. Eliminei, o que ele matou a Cris. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Eu tentei, Cris. Caralho, que susto. Susto. Obrigada. Tentei. Tô olhando pela esquerda aqui, ó. Tô olhando todo esse mão aqui, ó. Seguindo. Ó, eu vou subir aqui, ó. Ó o gás, tá? O seu aliado foi liberado para remobilização. Pode voltar, Cris, aqui. Já voltei. Pega, pega a sua arma. Tem arma do cara também. Onde eu morri? Aqui, ó. Aqui, ó. Muito obrigada. Lado-Fareada. Indo por esse caminho. Dá pra compre' o Vance? Dá pra ir na caixa, ó? Acho que dá, ó. É lá-Dos-ibelhoodos caras. Eu canto aqui, terminado. Deve ter um que deve ter ficado lá em cima ainda. É, tá lá em cima. Mas não, não tem ninguém. Ah, enfim,種 daqui, ó. Mostreu. Veio três coletes. Tá em cima? Ele tá em cima? Tá, tá em cima. Tá em cima, ó. Vou tentar subir aqui e pegar ele por cima. Vou subir no telhardo pra ficar mais sicuro. mano, esse cara tá gastando todas as minhas placas esse cara é um filho da puta, eu não acho ele nunca gente, o gás tá vindo, tá? caminhão aqui ó, na esquerda, caminhão na esquerda agente devia ir pra zona segura ó, vai comer nossa cu aqui o que? cu não, faz pro seu o meu ninguém retasca tá nele compravante aqui ó, ah não dá nossa, olha onde nossa caixa caiu vem comigo, compravante Léo, compravante tá em cima né? tem aqui, troca o dinheiro ah, ele virou coroa vou pegar ele tá em cima, tá? uhum Cris, ele tá chegando aí em você tô vendo carai, eu tomei ae, já era tem ali, resta o Cris resta o Cris cadê, cadê? tá doendo tá doendo aqui embaixo quem aqui embaixo atrás de você? a gente já te reveste Tô achando, Cris! Caralho, não tava vendo, mano. Mano, esse pra pessoa aqui deu mais prejú pro time, hein. Deu, mano. Ele gastou de placa. Luan, eu gastei umas 6, 7 placas com ele. MP5, M4 a 1... O que pegou meu MP7? Ah, tá ali. Quem quer meu MP7, filho? O cara me deixou pelada de colete. Tem bolsa de blindagem, eu peguei os coletes dele. Tô com 8 aqui. Era esse mesmo, esse coloridinho aí. Tentei pegar a bolsa, alguém me roubou. A gente vem aqui. Os ladrões... Ó o gás. O legal é nós morrer pro gás, né. Cris? Não, tá bom, tá bom. Esse gás tá fechado. Não, esse gás é suave. Vou de passageira. Ah, a gente tá perto. Ó, tão fazendo missão aqui, ó. Olha, tô indo por aqui. Caralho. Bora pegar aqui a delega? Vou pegar uma bandeira, a gente vê onde fecha. Vai, 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 vai. Tô indo por aqui. Foi. Tem em cima da delega. Ó, derrubei aqui. Derrubei, em cima da delega derrubei um. Boa, Luffy. Tô indo por aqui. Vai dar ainda pra frente, Luan. Mas aonde que eu tomei? Atrás de trás. Tem cara em cima. Mano, tem cara em cima. Entrou. 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 Tem um. Rissara aqui dentro. Delega Rissara. Tem um que tá na cadeia da delega. Eu não tenho como ir pra cima sem comer. Vamos ruxar na delega? Eu vou subir no telhado da delega aqui por trás. Ah, mano, cadê vocês? Abaixo tem um na escada. Nossa, tem muita gente na delega. Mano, tem condição de ruxar. Tem mais de um time? Acho que tem, né? Muita, muita, muita. Tem cara que tá indo por fora, gente. Atrás do Leon, na esquerda. O seu companheiro que foi enviado pro Gulag. Aí, Leon, sua esquerda, por fora. Coletinha azul de 1. Ah, vai pra merda, mano. Eu odeio esse Gulag. Eu odeio esse Gulag. Eu odeio esse Gulag. Por fora, Leo. Na sua direita, Leo. Por fora, na sua direita. Por fora, na sua direita. Por fora, na frente. Ela tá brincada. Ela tá brincada. Tá embaixo de mim. Muita gente, muita gente tá na rua, Leo. Tá ruim, é que não dá pra brigar sem colete. Tem três, tem três. Se guarda, se guarda. Quatro. Ok. Não dá. A merda! Tão ruxando. Tão brabo. Tão jogando C4. Nossa! Finaliza! Tá subindo outro por dentro, tá subindo outro por dentro. Atrás! Atrás! Atrás, Leo! Ganhou. Ganhou uma kill. Discriminada. Boa, Leo. Leo. Leo, tinha um, na moral. Vem cá chegando! Caraca. Viu na clima do Leo. O cara morreu. Leo, vaza? Carrega, vaza. Carrega e vaza. Carrega, Leo. Carrega, Leo. Ah, não. Já tem. Leo, aceita. Valeu. Carrega. Posto de socorro marcado. Ninguém tem um colete também. Mano. Mano do céu. Vai, Leo. Pula aí. Ih, mano. O Leo agora perdeu pra morrer, hein. Que estarão no mercado. Cuidado ali, ó. Gente, o cara devia estar muito na vida pra ele morrer. 100% pra Claymore? É, mano. O Leo matou os dois em cima. É que ele só tinha ele. Só tinha ele. Porque os amigos morreram. Não, mas eu já passei em Claymore e tipo, só quebra meu colete azul. Só que se eu... Não, ele derruba se você tá sem colete. É, se tiver 100, né. Ele devia estar 100. Que eu tirei colete de uns 3 lá. Não, mas sabe o que acontece? Às vezes pra mim aconteceu o quê? Eu passo na frente da Claymore e ela explode, mas ela me dá dano. Mas ela não me mata. Agora, se eu ficar parado em cima... Quem morreu primeiro? Exatamente. Ah, tanto faz, sim. Caralho, eu fui lá. Opa! Alguém já trouxe. Caralho, deu uma ré bonita ali o menino. Ah, mas não vi. Nossa, jogou. Tem... Ah, mas ainda tem, ainda tem. Tem o lag, tem o lag. Não, tem o lag. Mas se você perder, já era. Caralho. Não, gente, eles... Mas já? Puta, me cegou o filho da puta. Nossa! E ele tinha 9 mil! Puta, é verdade. Ó, agora vai ter que pegar o... Coroa, né? Olha o cara, Leo. Olha o cara. Será que ele vai querer se vingar de você? Você ter quase matado ele? A galera da coroa não é unida. Você viu na última, lá, o que aquelas duas coroas fizeram, né? É. Ao invés de se juntar ali... Ixi. Nem vou pegar, por enquanto. Pega uma arma, pega uma arma. É o cara do caminhão, Leo. Leo, pega a arma. Pega a arma, Leo. Aonde? Aqui. Aí. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Boa! Fechada! Sobe, sobe a escada! Sobe pra pegar a visão! Relaxa! Relaxa! Mano, tem um cara na escada! É outro time! É outro time! É outro time! Entra na sarinha na sua esquerda! Entra na sarinha na sua esquerda! Entra na sarinha na sua esquerda! Tem uma porta bem na sua frente, cuidado! 9 kills! Tem uma porta! Traz você, Leo! Cuidado! Pode vir, gente! Misericórdia! Mira na esquerda! Tudo! Nossa, mano! Não! Ah, Leo! Ah, Leo! Ah, Leo! Ah, Leo! Vai tomar no cu! Ah, Leo! Ah, Leo! O Leo, certeza que o Leo tá de aimbot! Falta só um, tá bebezão! PQD! 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 O cara não tirou quase nem um colete do Leo, hein? Aí, tá! O lugar é de uma, outro! Ele táish中be? Os 12h chegando... ... e os caras de cima finalizando com o Leo. Mano, o cara finalizou. Que sorte, velho! ... e eu tipo ali preocupado, pra ver se ele vai me me fechar. Eu também, eu também, mano. Quer ver que o cara vai reviver o plan, vai perder a kill. Léo, pega esse caminhão e... Pega a coroa ou o caminhão e vaza. O que você acha? É que ela fica um carro muito bem. É que tá muito fechado, tem 23 caras só. Caixa de armamento indo até você. O cara tá no meu prédio, só que ele tá em cima e a coroa tá ali, né? Não, você viu que lá pra frente tinha um cara paraquedando, né? Eu vi o cara. Ou pega a coroa e fica aí nesse labirinto, ó. Ah, sei lá. É, também, é verdade. Eu pego a coroa e vou ficar aqui embaixo. Acabaram de matar alguém aí, tá? É, viu? É! Sabe o que foi esse maluco? Deitado? Não. E, Léo, deixa eu falar uma coisa pra você. Depois, é assim, a série vai fechar em 16 segundos. Eu não recomendo você pegar a coroa, por quê? Porque o tempo que vai deixar a série é menos que esses três minutos, entendeu? Então eu não pego a coroa? É, então, Léo. Faz seu jogo aí, a gente tá de boa. É, faz seu jogo. E pra você subir, Léo, você não vai conseguir subir. Tá, vamos escutar, vamos escutar. Mano, eu não consigo nem te ajudar. Porque eu não sei nem como que é esse lugar que você tá, onde é a escada, onde não é. Vai vir o gás agora, agora eu não sei o que eu faço. Qual soltar a arma, Léo? É uma pistola? Puta, é, devia ter ficado com a fal. Devia. Dá pra você voltar lá, Léo. Ai, sei lá. Direita. Olha lá, tem a mão no chão ainda, só de esquerda. Tem a mão no chão, só de esquerda. Você não gosta daquela MP5? Ela é boa. Ele prefere a pistola. O gás, o gás. Hum, vai fechar lá pra cima. Agora eu nasceu. Ai, o Léo é muito foda, mano. Mano, agora eu não consigo subir. Léo, Léo, vai, vai. Você vai morrer pro gás. Ah, morreu pro gás. Não, morreu não. Coloca a pistola na mão, coloca a pistola na mão. Já chegando. Marcando nova zona segura. Mano, não dá pra subir. Que lugar lixo do caralho. Já vou quitar, tá? Já vou quitar de raio. Ah, Léo. Léo, a gente não sabia. Ó, tá ótimo. Pode puxar. Caralho, velho. A gente nem imaginou, gente. Pelo menos ninguém me matou. Se pá, deve ser. A gente nem imaginou que esse negócio ia ser assim. Eu achei que daria, pelo menos ficar na... Eu nem de longe imaginei. Pode puxar, Luan. Luan? Ô, gente. Como que usa a fala isso? Pra mim nem gravar a fala. Tem que apertar o dedo várias vezes ali. É, então. Caralho, velho. Foi muito da hora. Mano, os caras comiam a bala do Léo. Eles olhavam pro Léo e a bala tava na boca. E os caras tudo de moda. Mano, achei absurdo, velho. Você é louco. Ô, mas pode falar a verdade, Ingrid. Deu um aperto no coração. Quando o Léo passou pela aquela arma do cara, que acho que era grau, e trocou pela fal. Aí eu falei. Ô, apertei. Ô, Léo, time que não tá se ganhando, não se mexe. Que mal agradecido, né? Mas se eu tivesse de fall nessa última, eu não tinha matado, não. Porque tava de longe ali. E sem mira, aí não ia acertar. Ele ajudou demais. Muito bom, velho. Pelo menos eu não morri por ninguém, assim, que me matou, eu vacilando. Morreu pro Gays. Morri pro Gays. Morri pro Gays do que morrer por um Zé Ruela. É, lógico. Morri pro Gays do que morrer por um Zé Ruela. Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Morri pro Gays do que me na arra, não é essas coisas. Cuidado em mim. Corte. Eu vou levar a mãe para a loja. Leva-se, senhor. Oi? Eu entendi. Oi? Eu entendi. O hostil chegando na área. Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Vai, a cala é do Léo. Ele merece. Vou levar a Léo. Nesse da pau. Acho que vou fazer uma classezinha de pau. Você já manchava Léo? Ou foi? Não, não jogo muito com ela. Mas algumas vezes já joguei assim. A parte que hoje vai jogar, né? Joguei assim, tipo de pegar do chão, igual foi agora. Acho que já acabou de fazer uma classe da pau. Não, pior que uma vez eu fiz uma classe da pau. Mas não usei. Vou usar agora. Já, já pode começar o final. Já. Mano, que absurdo. Nessa média distância, perto assim. Mas não, é absurdo. Eu acho que amanhã, querido, ele merece um banquinho. Já tem cara, já tem cara. É o que? Algo em ação. Hora de trabalhar. Ah, aqui ó. Tem dois. Tem que tá acabando. Finaliza. Finaliza aqui, ó. Me ajuda. Vá para a próxima área. Nossa, prepara para avançar. Tem um milímetro. Nossa, esse time meu nunca me decepciona, mano. Tem aqui, pelo menos de um. Pegar a pau, né? Ah, você é louca de não pegar? Gente, eu só preciso de uma arma. Atenção! A equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Ô, pediram caixa aqui, gente! Mas já? Inimigos! Perto! Inimigos! Perto! Vou dar a volta. Nossa, tomei. Tomei. Dentro da casinha. Dentro da casinha. Tomei. Dentro da casinha. Eu vou sentar no Gulag agora. Ah, aqui, ó. A luta começou. Estou de pistola. Derrubei um aqui de pistola. Não consigo. Vem cá, vem cá. Aqui, 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 aqui. Eu tomei. Eu tava sentada de pistola. A luta começou. Cada um garantiu o seu, hein? Se prepara para a luta. Você é o próximo. Os quatro juntos? Essa caixinha aí custou caro pros caras também. Fala o Nath. Leva um atacado. Olha aí. Olha ali o campo dele. É, no meio. Deixa no meio. Tá correndo na sua esquerda. Sua esquerda. Sua esquerda. Tá no seu campo. Sua esquerda. Tá no seu campo agora. Eu ferrei. Eu não sou, só tá de você, ó. Ah, o cara me deu a facada. Ele me guardou. Vai ter. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar uma liberdade. Campo dele. Ah, puxar na sua direita. Correndo na sua direita. Tá no campo dele na direita. Campo dele na direita. Mirado. Tá no campo dele na direita. Tá no campo dele na sua esquerda. Tá no campo dele na sua esquerda. Sua esquerda. Na sua frente. Tá um suco na cara dessa puta, Kripis. Puta de feriu. Ah, eu moro na copa. Sei como o cara não morreu, velho. Também não sei. Também não sei. Será que você tá vendo a câmera lenta? Tá socando ele de frente. Luan, tá ligado que é coronhada, né, bebê? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Demorei demais pra mirar. Tá. O bebezão do Shelby não tá conseguindo dormir. Não sei. Por que a gente tá gritando? Deve estar com vontade. Pode ser. Ele assistiu meu último jogo ali. Ele falou, caralho, fudeu. Pô, sei. Você gravou, Léo? Não, mano. Será que ainda dá? Dá. 30 minutos.